Olá, bem-vindos de volta pelas efeitos para mais um Demo Review e hoje é dia de fãs, vou falar sobre um fãs, falar e demonstrar, um fãs nacional, fabricado pela Rade Cousin Shoppe, meu amigo Radisson, bichãozão, para quem conhece, figuraço o Rad, e me mandou o Raze, que é da Vintage Series da Rade Cousin Shoppe, que é uma série de pedais baseada em pedais clássicos, e esse aqui, o Raze, é um Octa Fuzz, uma apresentação diferenciada, uma caixa de madeira, trabalho finíssimo da Rade Cousin Shoppe. Mas vamos ao pedal, um pedal simples de operação, dois sinopis e uma chave, você tem volume, boost, que funciona como ganho, e uma chave que você pode optar entre Fuzz e o Octa Fuzz, True Repass, jacks para entrada e saída de áudio das laterais, e a entrada para alimentação do pedal, 9V, centro negativo, padrão, fica logo abaixo do jack de entrada de áudio. Aproveitei hoje, Fender American Traditional, Amplificador Mini Editação Lamps, Reverbs Venu Silver Spring Reverb da Mad Professor, esse é o meu som limpo. Música 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 Amém. 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 Vamos às nossas considerações finais. Que delícia que é o Reis, velho. Simples toda vida. Fuzz por si só já é simples. O Octafuzz, você tem as suas limitações, né? Por exemplo, se você for tocar acordes com ele, até power chords, vai chegar... Ou double notes também. Vai chegar no território aí, ring modulator. O que também é legal, né? Não é proibido. Funciona bem demais. Mas ele entrega um som muito pronto, velho. É muito gordo, muito gostoso de tocar. Com singles então, velho. É um pedal feito para ser tocado no extrato, velho. Assim, rola bem demais. E funciona muito bem, tanto no Fuzz, como no Octa. Ele funcionou bem com outros overdrives também. Eu deixei o Reis com pouquíssimo ganho na poção Octa. Somei com um overdrive. Ó. Delícia. Se você gosta de fuzz, essa é uma série que você deveria conhecer, velho. É muito caprichada a apresentação do produto. Qualidade da embalagem e os sons então. Esse foi o único que eu testei por enquanto. Né? Que o Raid me mandou. Fiquei curiosíssimo para testar o resto. Inclusive o Raid acabou de lançar. Ou não sei quanto você está vendo esse vídeo. Mas lançou a versão Deluxe do Reis. Que tem um segundo foot switch. Imagino que seja para você ter a opção do Octa nos pés. O que é uma mão na roda. Aqui você tem que abaixar para trocar para um ou outro. Com o Deluxe você tem dois foot switches. Imagino que seja. Está no terceiro ainda. Imagino que você tem os dois efeitos aos pés. O que é demais ver assim. O pedal que quando você começa a tocar é difícil parar. Porque é muito gostoso, velho. Timbre simples. Som pronto. Não tem controle de tonalidades. O timbre está pronto, velho. Ou Fuzz ou Octa. Funciona muito bem. Das duas maneiras. Mais um Fuzz muito legal. Da Rádio Cousa Shopping que eu testo. O primeiro foi o Experience Z. Se você não conferiu. Vou deixar nos cards em algum lugar para você acessar o review. Mas ó. Parabéns Rádio. Parabéns Bichãozão. Mais um pedal. Excelente, velho. Excelente. Muito divertido. Se você quiser conferir o meu review. Do Reis. O review escrito mesmo. Mais detalhado. O link está aqui na descrição. Para o site do Pedas Efeitos. Confere lá. Porque dá uma suadeira. É mais nesse calor aqui em Recife. Uma suadeira de escrever. E a ideia é que esse vídeo complemente o que eu escrevi lá. Tá. Muito. Muito legal o pedal. E se você gostou do vídeo. Dê seu like. Se inscreve aqui no canal. canal. E se quiser. Se tornar um apoiador do Pedas Efeitos. Catarse.me. Baia Pedas Efeitos. Para receber um monte de benefícios. E concorrer a sorteio de pedais. Beleza. Valeu. Até a próxima.